Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Schaeffer, o Fabris, e essa é mais uma aula dos físicos do YouTube. Não conhece o projeto ainda? É um projeto muito legal que reúne vários professores do YouTube e eu vou passar uma vinheta agora para te mostrar todo mundo que está participando desse projeto muito legal. Show de bola, né? Uma equipe só de feras aí para fazer uma super revisão para o Enem. E a aula de hoje é força magnética em um fio imerso em um campo magnético. Olha só, nas aulas passadas nós vimos que quando eu jogava uma carga dentro de um campo, essa carga sofria força se ela não estivesse parada e se ela não estivesse parada no campo. Se ela cruzasse as linhas de campo, ela sofria força. A força na carga era QVB seno teta e o sentido da força é dada pela regra do tapa. Não foi isso? Pois bem, aqui é muito parecido. Só que agora, pessoal, ao invés de uma carga positiva, eu vou ter o quê? Olha lá. Eu vou ter várias cargas se movimentando ordenadamente, que é a corrente elétrica, como nós já sabemos. Tanto faz que eu pensar na corrente real de elétrons, num sentido, ou na corrente convencional de cargas positivas. Porque se eu pensar na corrente real, ou naquele sentido, a corrente convencional é sentido oposto. Ou, se eu pensar no movimento de cargas positivas, é no mesmo sentido da corrente. Resumindo, aqui eu não vou ter que analisar se eu dou o tapa com a parte de dentro da mão ou de fora da mão. Porque a corrente aqui, ó, sempre é a convencional, sempre é um movimento de cargas positivas. Então, não precisa te preocupar com isso. Bom, então, basta pensar que tem várias cargas positivas ali dentro daquele fio. E se essas cargas positivas estiverem imersas ao campo, elas sofrerão uma força magnética. Onde é que surgiu essa expressão aqui, ó, que a força magnética é o BILC no teta. BILC em teta. A gente tem um macete que é assim. B é o campo magnético em tesla. I é a corrente elétrica em amperes que está circulando. L é o comprimento do fio que está imerso no campo. E teta é um ângulo. É um ângulo entre a corrente e o campo magnético. Então, quem está substituindo aí a velocidade de cargas positivas é a corrente. E é mais ou menos por aí que a gente deduz. É muito fácil deduzir essa expressão. Porque eu tinha Q, V, B, seno, teta. Correto? Basta imaginar que essas cargas, elas vão... Eu vou imaginar uma corrente constante. Então, essas cargas vão andar uma distância L, distância pelo tempo. Não era isso no movimento uniforme, D por T? Só que a distância percorrida é o comprimento do fio. Então, olha só. Eu só vou trocar velocidade por distância dividido pelo tempo. E pronto. Nós sabemos que carga no tempo é corrente. Aí eu vou ter... Força magnética é I vezes L vezes B seno de teta. Pronto. Aí a gente só troca a ordem e fica o bi seno de teta. B, I, L, seno, teta para achar a força magnética em newtons. Pronto. Então, é uma adaptação. Ao invés de jogar uma carga, eu ponho um fio e faço as cargas se movimentarem ali dentro do fio. Cargas em movimento dentro do fio, o que é mesmo? O que é mesmo? Corrente elétrica. Fechado? Agora, pessoal. A regra que nós tínhamos era essa daqui. Esse dedo era velocidade ou corrente? Corrente é a velocidade de cargas positivas. Como aqui a corrente é sempre a convencional, então sempre corrente de cargas positivas. Aqui era B e a palma era o que? Era o tapa, era a força. Então, você vê que a mão colocada aqui, ali, assim, I ou V, B e o tapa é a força. Então, vamos aplicar para essa situação, aqui é só uma redundância, uma repetição, a intensidade é o bi, seno teta ali, certo? Direção da força é perpendicular ao plano formado pelo campo e pelo fio. E o sentido é dado pela regra da mão direita espalmada, ou a regra do tapa. Isso aqui, igual, mão direita espalmada é a mesma coisa que regra do tapa. Depende de como tu quer chamar. Bom, olha só, o campo é para a direita e a corrente é naquela direção, naquele sentido. Então, olha ali, o que foi feito? Aqui o desenho faz direitinho. Os quatro dedos juntos para a direita, o polegar, o polegar é o I, e a palma da mão deu para cima. Conclusão, esse fio sofre uma força para cima, ele é puxado para cima. Bom, não vamos esquecer que essa regra é com a mão direita, tá? Regra da mão direita, mas as duas, né? Tá, a regra do tapa é com a mão direita, não vai me fazer com a esquerda. E dá para fazer com a esquerda, depende de como é que tu define o nome. Ó, o que mais nós temos? Por que a força magnética é zero nessa situação e nessa? Ó, porque a corrente faz um ângulo de zero graus e o seno de zero é zero. Então, o fio estando paralelo ao campo não haverá força, não esqueça, é a mesma coisa que carga paralela. Esse aqui, ó, fio perpendicular, ó, campo para a direita, corrente para cima, tapa para dentro. Vamos fazer isso juntos? Vamos fazer isso aí juntos, ó. Ó, vamos fazer isso aí juntos, ó. Campo para a direita, faz aí em casa junto aí. Campo para a direita. Tu, no caso, vai fazer junto com a tela, né? Deixa eu te mostrar aqui, ó, meu iPad, ó. Aqui meu iPad que tá projetando lá. Então, olha o que tu vai fazer, ó. Tu tá aí na tela, né? Então, tu vai botar a mão para a direita, ó, mão para a direita e corrente para cima. Beleza? Tá ali, ó. Fechou? Campo para a direita, corrente para cima. Tapa para dentro. Tá? Só não, só não estraga teu dispositivo aí, né? Tá? Por isso que eu tenho que fazer assim, ó. Campo para a direita, corrente para cima, tapa para dentro. Fio empurrado para dentro aí, no caso desse desenho. Certo? Beleza? Segue. Ó, eu quero mostrar para vocês agora essas situações de um fio sofrendo força, tá? Eu vou, mais esse exemplo aqui, vou mostrar mais esse exemplo aqui. Então, olha só. Eu tenho um campo magnético para dentro, tá? Campo magnético é penetrando no plano aí do teu dispositivo, desse slide aí que eu tô mostrando para vocês. Se a corrente é para cima, ó, e o campo é para dentro. Agora, é o contrário desse, ó. Esse, o campo era para a direita e a corrente era para cima. E a força deu para dentro. Esse não, ó. Como é que eu faço isso aí, ó? Esse caso aqui do meio, ó. Onde tem corrente apontando e a corrente aponta para cima, ó. A gente aponta para cima. Como é que eu faço? Ó, tá aí a tua mão. Então, o que tu vai fazer? Para dentro da tela, ó. B é para dentro. Corrente para cima. Tapa para a esquerda. Então, aquele fio, ele encurva para a esquerda. Tá? Agora, o contrário, ó. Contrário. Campo para dentro, corrente para baixo. Eu vou sair da frente aí, ó. Olha o que vai acontecer. Se a corrente, faz aí, tu tem que repetir a tua mão aí junto para tu entender o que está funcionando. Se o campo está para dentro e a corrente está para baixo, a força tem que dar para a direita. Tá? Vamos de novo junto aqui, ó. Campo para dentro, corrente para baixo, tapa para a direita. Fechou? Vamos dar uma olhada nisso num videozinho. Ah, não, não. É, num videozinho primeiro, tá? Então, eu quero mostrar para vocês esse vídeo aqui, lá da Univesp TV, novamente. Então, temos um imã e temos aqui, isso é o chamado balanço magnético, tá? Tu tem aqui um baterias, para o Claudio Furukawa, lá da Univesp TV. E aí, olha só. Quando ele liga, circula a corrente e essa corrente sofre uma força por causa daquele campo. Olha ali os vetores, ó. A linha de campo sai do polo norte. Quando passa aqui em cima desse fio, o campo é para baixo. Vê se tu consegue encaixar a mão ali, ó. Olha só os quatro dedos para baixo. Quatro dedos para baixo. Vê? É estranho nessa figura aí, hein? Vê se ele demonstra ali. Ó, atração e repulsão. Tá? Parece que o polo está invertido, aquele imã ali. Mas tudo bem. Mas está ali. Mostrou o fio sendo atraído e repelido. Tá? Depois, isso aqui está demonstrado aqui também, ó. Numa animação lá do VASCAC. Tá? Essa animação, o que nós temos, ó. Aqui é o polo positivo. Então, a corrente circula pelo polo positivo. Passa aqui pelo balanço. Né? E quando a gente liga aqui, ó. É que o VASCAC usa a regra da mão esquerda, dos três dedos, ó. Do FBI que eu falei para vocês, ó. Deixa eu ver se tu... Ó. O vermelho é o polo norte. Então, o campo vai do norte para o sul. O azul é o sul. Então, por isso que o campo está apontando para baixo. Ah, esse fecha direitinho, ó. Esse está correto. Então, olha para onde é que é a força. Então, quando eu ligar aqui no verde, ó. E circular a corrente, ó. Aqui o amperímetro marcou que tem corrente. E aí, o balanço magnético mexeu aqui. Tá? Aí. Desligando, ó. Ele volta para o lugar. Tá? Ligando, ó. Aqui tem até um... Aqui ele faz com a mão esquerda. É tudo errado essa regra aí. Mas pode aqui ligar, ó. Sem clicar aqui, né? Para ver ali a direção e sentido, né? Regra de 13D dá no mesmo que a regra do tapa. Tá? Então, lá pode ir em VASCAC aqui, ó. VASCAC.CZ. Tá? Aqui ele inverte. Ah, tá. Aqui ele inverte aqui. Ó. Tá. Aqui no cantinho direito, ó. Olha o que vai acontecer, ó. Quando eu clicar aqui, ó. Ele inverteu a polaridade do ímã, não? É. Os dois ele... Ah, não. É só a cor do ímã aqui. Tá? Beleza? Então, tá aí o... Então, mostrando uma animação também de como é que um fio sofre força. E, claro, ali ele botou um pedaço de fio pendurado num pêndulo. Daí o fio se mexe e mostra bem. Agora, a grande aplicação, pessoal, é o motor elétrico. O que é um motor elétrico? Um motor elétrico é um enrolamento de fios. E esse enrolamento de fios, ele tá imerso em campos. Tá? Então, olha ali, ó. Eu tenho imãs... Imãs naturais, tá? Eu vou supor que aqui seja o polo norte e aqui o polo sul. Então, tem um campo magnético. E esse campo magnético tá interagindo não com um fio, mas com vários fios. Daí o que que acontece? Naquela bobina é criado um campo magnético. E olha aqui, ó. Por exemplo, nesse momento aqui, ó. Na bobina é criado um norte aqui e um sul aqui. Então, ao mesmo tempo que o imã repele o norte, esse norte repele esse norte, aquele sul tá repelindo aquele sul. Bom, quando esse norte estiver aqui, acaba invertendo a corrente. Quando o norte passar por aqui, esse norte vira sul. Então, esse norte vai virar o que esse cara aqui é. Então, ele tá invertendo a polaridade das bobinas. Ele tem um inversor ali, ó. É justamente aquele esqueminha ali, ó. De inverter o sentido da corrente elétrica. Então, eu tenho interação de imãs com bobinas que tá circulando corrente e estão sempre, né, tendo... Eu até posso pensar também aqui, ó. Uma outra maneira é pensar que, ao mesmo tempo que esse norte repele esse norte, eu posso pensar que esse sul atrai o norte. Tem uma força magnética que faz aquele esquema girar. E a gente pode dar uma olhada nisso aí, nesse motorzinho aqui, ó. Que é um motorzinho também, né? Que é um motorzinho aí do... Lá do Universo TV. Olha só. Que legal que ele faz. Ele pega uma pilha, que vai ser a nossa fonte de energia. Pega um fio, fio esmaltado. E olha ali o que vai ser feito, ó. Ele vai enrolar várias vezes. Vai fazer uma bobina chata ali, ó. Enrolar várias vezes, várias vezes. Enrola. Aí, depois, ele tem ali aquele... Uma bobininha chata. E ele vai desencapar ali. Esse fio, ele é esmaltado. Então, ele tem que dar uma lixada ali. Ele vai passar um estilete ali, na verdade, ó. Pra desencapar aquelas pontas. Ele vai largar a desencapada. De maneira que a corrente, ó. Aqui é o polo positivo. Ele tá mostrando o sentido da força do campo e da corrente circulando. Vai ter uma força magnética. E o importante é que o imãzinho tá funcionando. Olha lá, ó. Então, aqui tá o imã interagindo. A corrente circula. Cria um campo na bobininha que faz girar ali. Bem bonitinho, né? Olha lá, ó. Esse aí é o princípio de um motor eletromagnético, tá? Motor eletromagnético. Então, a grande aplicação aí da força magnética é a invenção de motores. Isso é muito, muito importante na nossa vida. Tá? Motores, força magnética. Última coisa que nós vamos ver é a força entre fios paralelos. Olha só o que que acontece. Eu tenho dois fios. É legal essa história de fios paralelos, porque eu tenho dois fenômenos. Olha só. Dois fios paralelos e a corrente com o mesmo sentido. Então, olha lá. Pra cima e pra cima no meu exemplo. Ou, esse que eu vou sair de cima agora, ó. Os sentidos são iguais. O que que vai acontecer? Eu vou fazer aqui pra esse sistema. Daí vai valer também pra esse desenho que eu tô em cima aqui, que eu já vou sair. O fio 1 cria um campo magnético ao redor. Ao redor dele. E o fio 1, ó, a regra da mão direita. Fio reto. Corrente pra cima. O fio 1 cria em cima do fio 2 um campo que entra. Por isso que eu botei aqui um x. O B1 é para dentro. Então, o que que é o B1? É o fio 1 criando o campo em cima do fio 2. Certo? Agora, o fio 2, que tá... Aqui é o fio 1, tá, ó. Fio 1, campo entrando. O fio 2 está à direita. E a corrente também é pra cima. Então, o fio 2 cria um campo em cima do fio 1, ó. É pra fora. Então, o fio 2 cria em cima do fio 1 um campo que é pra fora. Por isso que aquele símbolo é um ponto. Ou seja, o fio 1 cria campo em cima do fio 2. O fio 2 cria campo em cima do fio 1. Então, a primeira coisa que eu fiz foi usar a regra do fio reto. Corrente cria campo. Isso lá da outra aula. Tá? Beleza? Agora, aula de hoje. Quando eu tenho um fio, fio 2, corrente pra cima, imerso num campo externo, que é pra dentro, eu faço a regra do tapa pra ele. Em cima do fio 2, aqui, ó. Em cima desse aqui, ó. Corrente pra cima, campo 1 pra dentro. Tapa para a esquerda. Beleza? Tá ali a força, regra do tapa pra esquerda. Agora, no fio 1, o campo é pra fora, ó. Esses dedos estão saindo. Corrente pra cima. Tapa para a direita. Tá vendo? Tá ali. Regra do tapa. Tá ali. Então, se o fio 1 puxa o 2 e o 2 puxa o 1, lei da ação e reação pra fios. E o que que acontece? Os fios se atraem. Correntes no mesmo sentido, os fios se atraem. Existe uma atração entre os fios. Tá? Bom, similar a isso, ó, correntes com sentidos opostos. Eu faço a mesma coisa, ó. Corrente no 1 pra cima. Faz a regra aí da mão direita. Corrente 1 pra cima. Entra. Agora, faz pro fio 2. Ó, faz pro fio 2. A corrente 2 é pra baixo. Se a corrente 2 é pra baixo, e o fio 2, ó, o fio 2 tá aqui e o fio 1 tá aí. Corrente 2 pra baixo, no fio 1 entra também. Então, entra e entra, ó. Então, uma pra cima e outra pra baixo. Sentidos contrários. Faz a regra do tapa agora. No fio 2, campo entrando, campo entrando, corrente pra baixo. Força pra direita. No fio 1, campo entrando, corrente pra cima. Força pra esquerda. Ou seja, os fios se repelem. Sentidos opostos, os fios, ó, um se afasta do outro. Tá? Então, o que define se os fios se aproximam ou se afastam é mesmo sentido, eles se atraem. Sentidos, corrente, sentidos contrários, repelem-se. Existe repulsão entre os fios. Vamos dar uma olhada agora, aparentando um experimento entre dois fios que a corrente está no mesmo sentido ou no sentido contrário pra ilustrar aí o que eu tô falando, tá? Então, é um vídeo da Univesp TV. Nós temos aqui, ó, dois fios paralelos, tá? Ó, aqui ele pode inverter o sentido da corrente. Aqui, ó, tem uma bateria, ó, uma bateria que faz circular a corrente nesse fio. Ó, quando ele aperta aqui, ele faz circular nesse fio. E esse conjunto de pilhas faz no balanço magnético. Então, agora ele vai mostrar ali, ó, dois fios no mesmo sentido, um tá puxando o outro, ó. Tem uma atração. É que ele balança, né? Ele vai e volta, mas estão se puxando. E quando ele inverte, ó, inverteu a chave, ele inverte o sentido da corrente, as correntes ficam nos sentidos contrários e tem uma repulsão entre os fios. Beleza? É o cálculo da força magnética, que é uma mistura do seguinte, ó, eu tenho dois fios paralelos. Então, um fio cria sobre o outro, ó, mi zero e sobre 2πr. r é a distância. Aí, aula passada, corrente criando campo. Só que hoje, eu tenho o quê? Um fio imerso num campo. E aí, eu tenho essa expressão aqui. Bom, quando eu tenho uma corrente 1, ela está sobre um campo magnético 2. Ou, quando eu tenho uma corrente 2, ela está imersa num campo 1. O que eu vou fazer? Olha como é que se chega àquela conclusão ali, ó. Vou fazer, por exemplo, aqui para o B2. Tá? Então, vai ser B2 é mi zero e 2 sobre 2πr, isso aqui, ó, para o I2, vezes I1 vezes L e seno de 90 é, opa, seno de 90 é 1. Daí, eu deduzi que a força magnética é mi zero e 1 e 2 sobre 2πr. Uma maneira de tu memorizar isso é o seguinte, tu lembra da força eletrostática constante q1, q2 sobre a distância ao quadrado. Olha só, força magnética I1 vezes I2, só que aqui não tem quadrado, é inverso a R. Mi zero e I são constantes. Ou da força gravitacional, uma constante m1 vezes m2 sobre a distância ao quadrado. Essas duas aqui é uma cara da outra, né? Cara de um funcinha do outro, como a gente se diz. Essa é parecida, ó. Então, força entre cargas, produto da, a força proporcional ao produto das cargas. Força gravitacional, força proporcional ao produto das massas. Força entre dois fios, força proporcional ao produto das correntes. Força elétrica, inverso quadrático com a distância, gravitacional, inversa quadrático com a distância. Força magnética, só inverso com a distância. É uma boa maneira de a gente memorizar. Se aparecer, vai ser proporções, não vai ser cálculo. Beleza, pessoal? Então, nessa aula, nós vimos que quando eu tenho um fio imerso num campo magnético, o fio sofre uma força magnética, dado pelo bi, seno e teta. B, campo magnético, e corrente, L, o comprimento do fio imerso, para achar aquela força em Newton. Seno de teta, teta é o ângulo entre a corrente e o campo magnético. E, para saber a direção e sentido da força, eu uso a regra do tapa. Lembrando, fios paralelos, corrente mesmo sentido, se atraem. Sentidos contrários, se repelem. Fechado? Então, está aí a aula de força magnética em fios. Essa aula está encerrada, mas você deve estar pensando, mas, Fabris, eu queria ter exercitado, eu queria uns testes. Ah, mas eu tenho um recadinho para vocês, então, agora. Salve, salve, minha gente. Meu nome é Felipe Guizoli, muito prazer a todos. E eu queria convidar vocês, depois dessa aula incrível do meu amigo Fabris, a dar um pulinho lá no meu canal, O Universo Narrado, onde nós vamos juntos fazer alguns exercícios para treinar e ficar craque nessa matéria aí. Enquanto vocês lá, hein? Até a nossa próxima aula, abraço do Fabris, tchau, valeu! Tchau,